É, selinha a gente já deu E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Vieira e este é o meu canal E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo um pouco interessante Está aqui com o meu amigo Matheus Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é um vídeo tenso também, né? É, eu tô um pouquinho nervoso, confesso que isso, tô nervoso Eu também, porque o que a gente vai fazer, Matheus? A gente vai trollar o pai dela fingindo que eu sou o namorado dela Isso aí, a gente vai falar que eu estou namorando o Matheus E eu quero ver muita reação do meu pai Meu Deus do céu, eu tô nervosa, confesso que eu tô nervosa Eu tô nervoso também Meu Deus do céu Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like Inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo E também se inscreve no canal do Matheus Claro que o link está aqui na descrição Vamos lá, rumo aos 10 mil inscritos Isso aí, gente Vamos ligar então Não, vamos embora Não, 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 não Ainda bem que a metade deve falar tudo dela, vai Não, depois eu vou dar só para você falar Chega assim, e aí, sogrão Ai, meu Deus, gente Meu Deus Vamos lá Ai, desculpa, eu tô um pouquinho sem voz hoje Liguei Ai, meu Deus Tá, não pode ir Gente, deixei no mudo enquanto o meu pai não atende Vai que ele atende do nada, né? Deixa no máximo Já tá no máximo Eu devo estar pensando Por que a... A vó da gavice Oi, pai Tudo bem? Tudo na paz, o que você está fazendo? Tá tranquilo também O que você está fazendo? Ah, tá É, eu também Daqui a pouco eu também já vou fazer alguma coisa Então, o que o pai fez hoje? O pai, hoje, trabalhou? Ah, entendi Ah, eu fiquei gravando aqui, né? Porque eu lembro que alguns meses atrás eu vim aqui também gravar uma websérie aqui em Santa Catarina Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro sim Ah, é uma pegadinha, né? Não, não é não, pai, juro? Eu trouxe até ele pra falar com você Quer que ele fale aqui? E aí, sogrão, de boa? Mano, meu Deus, só faltava essa É, uai? Quando que a gente pode se conhecer? Fazer um churrasquinho junto? Meu Senhor, eu não lembro, eu não lembro O que? É pegadinha, vai gravar Não, não é pegadinha A gente estava conversando desde uns três meses já É Quando a gente começou a gravar E agora a gente está namorando Simplesmente isso? É, sim, que a gente agora está gravando essa websérie A gente também está gravando, entendeu? Aí já faz um tempo que a gente se conhece E aí a gente começou a namorar A gente começou a trocar mensagem no Whatsapp Daí foi desembolando É Relaxa, sua filha está em boas mãos A Gabi me convidou pra ir em Curitiba Daqui no Natal Pra passar o Natal com ela Daí o senhor permite isso? É, eu vou ver isso aí, eu vou ver Deixa eu ver, eu vou ver isso aí Vai ver? Eu já falei com a Marla E ela deixou, ela aprovou É A mãe aprovou, entendeu? Tá, vai ver A gente pode se conhecer lá no Natal Trocar uma ideia É, conhecer a família, né? Eu tenho idade já, né? Pra namorar, por isso que... É que um monte de gente normalmente vê isso errado Porque eu já tenho 18, né? E ela tem 12 É, eu tenho 12, entendeu? Não, é isso mesmo Aí a gente está namorando Porque eu já tenho idade, né? E os meus amigos já namoram Aí a gente resolveu namorar, né, Matheus? Sim, sim, claro Não, não é verdade Não, não, não Não é verdade Não é verdade A gente acaba estranhando, né? A gente acaba estranhando, né? Vendo maldade É, exatamente Enquanto que realmente é a morte que a gente sente É Um pelo outro E acho que vai durar, né? É, pode dar um bom tempo É, exatamente Mas não fica nervoso Mas não fica nervoso Nem bravo, não, né, pai? Que a gente está se conhecendo, né? Namorando Mas não fica nervoso Mas beijar não pode, né? Não Não, mas não tem É a sua galoreada, cara Uai? Não, não É não matando o coração, não, pai Eu tenho que contar Tem que dar um selinho? Não, né, mãe? Ah, mas selinho A gente já deu É, é É, selinho a gente já deu É, uai Só foi umas duas vezes Não, não, não Não estão brincando É, por que a gente estaria? Assim, porque, tipo É responsabilidade também, né? Os primeiros tem que ficar sabendo É os pais Eu já contei pro meu pai Pra minha mãe Eles aprovaram Eles são bem gente boa também E... E a Marla também já ficou sabendo Ela me conhece também Há uns três meses É E ela deixou ela Ela não viu nenhuma maldade E agora estamos contando pra você Exatamente Não, cuidado aí Não sei Não sei Canta Oi? A mãe vem? Ela tá no banho agora É, a mãe tá no banho Ela... A mãe vem, não sei A... A avó tá lá na... No quarto dormindo É E a Marla tá no banho Entrou ainda pouquinho A gente tá aqui na sala Nós dois sozinhos É E acabamos ficando, né? É É Ah, isso Conversa com ela Ah, mas não tem nenhum problema não É Mas é bom respeitar, né? O nosso amor É bom É Assim, pensa com carinho E levar ele pra Curitiba também Que os pais estão quase aceitando, né? Essa proposta É, a mãe tá querendo vir aqui também Morar pra cá Entendi Entendeu? Tá Vou conhecer também A mãe saiu do banho Daí acho que ela vem aqui falar com você O que, filha? O pai, mãe, tá falando aqui com o telefone Hoje, ó Então, não sei se... Hã? O que que tá acontecendo, hein? Não, a Gabriela, ela conheceu o Matheus aí faz... Hã? Como assim? Então, eles já se conhecem, né? Que fizeram aquela série lá Só que eu não sabia que eles estavam conversando no Atos já faz um tempo Agora, quando eu voltei, daí o Matheus veio com a história de Ai, querer namorar ela e levar alguma coisa a sério Ai, eu falei... Eu tava conversando aqui com o Matheus, né? Ele é bem responsável, assim Só não gosta de estudar muito, mas... Mas, daí, o que que ele falou? Ele falou que... Daí eu falei pra ela Veja com o teu pai, né? Porque eu penso É melhor deixar do que proibir Se você proíbe, o que que vai ser pior, eu acho? Não vai? Não, eu falei pra ela Pra ela ver com você Porque tudo tem que ser dividido, né? Sim Então, tá bom te falando, então Porque proibir também não adianta, né? É, daí eu só vi que eles só deram um beijinho, assim De leve Mas vai fazer o que, gente? Vai ficar namorando em 2020 Pegando na mão, sentado no sofá? Né? Tem que deixar Pai, só que tem uma coisa Que a gente precisa falar É A TROLAGEM! O que que você achou dessa TROLAGEM, pai? É Eu TROLAGEM! Eu TROLAGEM! Você ficou nervoso? Claro, vô! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Agora eu quero saber Tudo que você sentiu durante a conversa toda É Tudo! Eu fiquei com a raiva do churro, pia! Pra começar Não tem um 18 Então tem um 16 É Eu fiz que eu não saio pra aqui, cara Meu Deus! E não tem nada de beijinho, não, pai É tudo TROLAGEM! Quê? Não tem nada de beijinho, nada disso, não É tudo TROLAGEM! Ah, eu sou um nome demais, vô! Tem que primeiro estudar Depois vocês vão namorar É Isso é verdade! Então beijo, pai Tchau, desculpa aí Desculpa aí Não morre do coração É, agora começou É, isso aí Beijo, pai Até você também Tá, te amo, tchau Meu Deus! 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 Eu falei que nem a brincadeira fosse Nossa! Cara, no começo ele tava achando que era TROLAGEM É Mas depois ele começou a acreditar É Cara, é verdade Eles estavam há muito tempo falando Depois no final ele já mudou o tom de voz Já falou Mano! Ele tava demorando Ele tava bem mais cruz Aham! É Então essa TROLAGEM Então essa TROLAGEM deu certo Não, meu pai depois deu seus GOELA Seus ARRUELA Meu Deus do céu, gente Nossa! Mas então foi esse o vídeo Foi essa TROLAGEM que a gente está namorando Mas a gente é amigo Tá tudo certo Então, gente Deixa muito like Porque eu quase morri do coração Fazendo TROLAGEM Eu entrei totalmente no personagem ali no meio Né? Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreve lá no canal do Matheus também Que tá aqui na descrição do vídeo Ative o sininho da notificação Pra você não perder nenhum vídeo Compartilha com todo mundo E me segue nas redes sociais Que tá na descrição do vídeo também Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!